O drama do cantor Netinho, músico baiano, tem uma grave doença no fígado e é transferido de Salvador para São Paulo. Vamos ver. Os seguranças do hospital tentaram cobrir a retirada de Netinho da ambulância, mas esta imagem exclusiva mostra o cantor na maca, respirando com a ajuda de um aparelho. Netinho parecia estar sedado quando chegou ao hospital na região central de São Paulo. A equipe da TV Record em Salvador acompanhou também com exclusividade a ambulância que levou Netinho até o aeroporto. Ele deixou o hospital às 11 horas da noite. O artista estava acompanhado de três médicos e um enfermeiro. Pouco depois da meia-noite, o cantor embarcou nesta UTI aérea. Foram mais de duas horas de voo. Quando o avião pousou em São Paulo, uma ambulância já aguardava o cantor no aeroporto. No hospital, a equipe médica já estava posicionada. A ambulância que trouxe o cantor chegou pouco depois das três horas da manhã. Netinho vai receber tratamento especializado neste hospital em São Paulo e vai continuar internado na UTI. Netinho deu entrada no hospital em Salvador após sentir dores durante uma atividade física. Era uma dor muscular por causa de um edema. Mas depois de alguns exames de imagem, os médicos perceberam que o fígado do cantor não estava com um bom aspecto. Por isso, decidiram fazer uma biópsia. Em seguida, Netinho foi liberado. No dia seguinte, voltou ao hospital com dores abdominais. Os médicos perceberam um sangramento após a realização da biópsia e constataram uma lesão em um vaso arterial. Um catéter foi colocado através da artéria femoral para conter o sangramento. Esta complicação após a biópsia foi o principal problema de Netinho. Aquele aspecto ruim que o fígado apresentava corresponde a pequenas dilatações vasculares que não têm potencial de serem malignas. São os adenomas hepáticos, lesões benignas no fígado causadas normalmente por uso de hormônios. Às vezes, a biópsia pega um vasinho pequeno, mas arterial, que não é visto pelos métodos de imagem. Isso efetivamente aconteceu. Quando isso acontece, na maioria dos casos, mais de 90%, a amostra do sangramento se dá nas primeiras seis horas. No caso dele, aconteceu depois de 24 horas. É uma raridade. O cantor Netinho ficou internado na UTI durante 16 dias antes de ser transferido para São Paulo. Na Bahia, ele recebeu a visita de parentes e amigos. Ivete Sangalo foi até lá e postou numa rede social que rezou com a família do cantor. Fãs também estiveram na porta do hospital, torcendo pela recuperação de Netinho. A minha fé, ela não se abala. Eu tenho certeza que ele vai ficar bom. Certeza disso. A gente ainda vai curtir muito, a gente vai viajar muito, muito show, muita coisa. A gente tem muito pra viver ainda.